Kemi, gratidão a todos vocês pelo carinho do acolhimento e recebam um abraço bem carinhoso. E já que eu estou impossibilitada de oferecê-lo pessoalmente, que os benfeitores espirituais possam conduzi-lo com as vibrações de paz, de amor, tão indispensáveis para nós. Para refletir sobre o planejamento reencarnatório, nós gostamos muito do livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e destacamos dois capítulos de forma muito especial, que são o número 12, Preparação de Experiências, e o número 13, intitulado Reencarnação, que vai nos apresentar minúcias da formação do corpo físico no retorno de Sergis Mundo. E há algumas pequeninas frases que às vezes se diluem naquela história, e que se nós parássemos um pouquinho para refletir sobre elas, acho que finalmente nós teríamos um pouquinho, um pouquinho de luz sobre o que representa a oportunidade da reencarnação. Então, no capítulo 12, André Luiz é conduzido por Alexandre e seu assistente Josino a um departamento intitulado Planejamento Reencarnatório. E ele é surpreendido com dois modelos, um masculino e um feminino, que, como as mais belas esculturas, representam a vida em movimento. Como ele não tem palavras que possam significar exatamente o que ele vê, ele nos descreve esses corpos como se fossem feitos do mais puro cristal, com todos os desenhos de órgãos, de nervos, de veias, de artérias, de músculos, e a seiva ou fluido vital, que se traduz no corpo físico pelo nosso sangue, como bem coloca André Luiz no capítulo 13. Então, toda a nossa hereditariedade espiritual, ela se transfere para o corpo biológico e esse fluido que corresponde ao sangue expressa a nossa identidade. André Luiz descreve exatamente assim. Quando se aproximou das criações educativas, ele não conteve o gesto de agradecimento por ver aquela escultura que semelhava-se à figura humana e a descreve como qualquer coisa divinal. Ali, ele visita um departamento em que espíritos com o entendimento da ciência, da arquitetura dos genes, transferem em pranchetas, com cálculos minuciosos que fugirão ao nosso entendimento, a ressonância do campo espiritual em cada célula do nosso corpo, que estão aí em torno de 75 trilhões de células, sendo mais ou menos 100 bilhões apenas no nosso cérebro, materializando aquilo que nós somos como espíritos. mas ele faz aqui uma afirmativa que muito me emociona e eu gostaria de transferi-la a vocês. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno pai constitui primorosa, primorosa obra da sabedoria divina. Então, conhecendo Deus como a inteligência suprema, imaginemos o que é uma obra primorosa do pai, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos a máquina orgânica pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E o primeiro planejamento que normalmente foge a nossa percepção é que qualquer estudo que façamos do espiritismo, nós vamos perceber que cada um de nós vive imerso no seu campo mental. quando André Luiz em Nosso Lar fala sobre o umbral, ele é muito claro em dizer que o umbral inicia na própria crosta terrestre. Atualmente, estudando os mensageiros, no capítulo abordado hoje que fala sobre uma viagem à crosta, nós vamos ver os benfeitores mergulharem em ambiência completamente penumbrosa, sem um raio de sol, sem uma flor, aquele odor fétido, espíritos de formas tão monstruosas que André Luiz é advertido por Aniceto que não deveria procurar descrever aos encarnados para não impressionar a nossa área psíquica o que nos desorganizaria todas as possibilidades evolutivas. E você faz essa viagem, você vê aqueles oito anos de André Luiz mergulhado no umbral, visitado por Clarencio inúmeras vezes sem nunca perceber-lhe a presença. E ao dizer que a crosta planetária já faz parte do umbral, começa aqui a nossa primeira consideração e eu tenho certeza que depois vocês vão querer conversar sobre ela. Por quê? nós somos tão privilegiados porque aqui nós temos a visão esplendorosa do astro-rei. O sol que rumina os nossos dias, que dá vida a tudo que existe na Terra, desde a erva mais daninha, a flor mais bela, a árvore grandiosa, as células do nosso corpo, que graças a essa atmosfera permitem a troca de elementos químicos que nos preservam a capacidade de viver. Sendo que desvestidos do corpo físico, cada um de nós mergulha no seu ambiente natural. E talvez esse ambiente seja exatamente um daqueles que em todos os livros são descritos, mergulhados na penumbra, onde os gemidos, as aflições, as ameaças, as turbas de espíritos enlouquecidos passam e não se encontra em nenhuma obra, não apenas de André Luiz, como qualquer literatura espírita confiável, vamos falar aqui de Manuel Filomeno de Miranda, um lugar em que o espírito desvestido do corpo habite, que mergulhado nas suas imperfeições, fora da ambiência de uma colônia espiritual, como ele fala de nosso lar, mas nós vemos a mansão paz, que são postos assistenciais e outros citados na penumbra. O que que nos permite usufruir das benesses do sol? A benção do corpo físico. Esse corpo que no capítulo doze é descrito em minúcias a ponto de aqueles arquitetos siderais o planejarem, aquele que se candidata a ter esse corpo por um tempo determinado na terra, vai lá, analisa-o e diz, ah, é lindo, mas não tem problemas suficientes para me oportunizar desta vez uma evolução. Então, eu peço um problema na glândula tireoide, uma deficiência num membro, uma cardiopatia, a feiura. nós sabemos que Ivone do Amaral Pereira pediu para não ser fisicamente atraente devido às frequentes falências em todas as oportunidades que retornou à terra tomada de beleza na aparência. Mas muito mais do que isso, ouvir ou refletir sobre a afirmativa com referência a trabalhadores e ele destaca, falo dos companheiros não redimidos e nem completamente bons, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, que no nosso caso seria aquele esforço para domar as más inclinações. Só o fato de estarmos investindo nisso diariamente já nos oportunizaria estarmos inseridos nessa condição. Para que? Para que não recebam diretamente como copiar colar as influências hereditárias dos seus genitores. Então, nós vemos em nosso lar dona Laura, a mãe de Elízias, pedir e ter méritos suficientes para não carregar a hereditariedade da sanguinidade, da consanguinidade. E ela tinha méritos suficientes para apresentar resistências orgânicas para conjunturas que naturalmente existiam naquela descendência familiar. Recentemente, soubemos por Divaldo Franco que dona Laura, a mãe de Elízias, que reencarnou no Brasil, isso está em nosso lar, ela teve a permissão de vir para ser a mãe de Emmanuel, reencarnado no início da década de 2000. Então, imaginem a envergadura moral de um espírito que, mesmo assim, pede. Ela não exibe, ela não joga a carteirinha e diz, eu já conquistei dotes morais suficientes para querer um corpo. Assim, assim, assim. Ela pede, se é possível, não haver a ditadura da consanguinidade, a herança sanguínea, porque ela tinha valores morais para isso. Então, quando nós vamos a Emmanuel, por exemplo, na pergunta 109, em que ele faz essa citação, que até os sete anos, o espírito numa nova reencarnação está se adaptando ao novo corpo biológico, e que ainda não se finalizou a sua identidade correspondente no sangue. E a gente pensa nos nossos filhos ou nas crianças da família, que quando iniciam na escola muito cedo, a grande preocupação dos pais é, o amigo espirra na classe e ele fica gripado. Por quê? Porque essa identidade espiritual, ela é retardada o máximo possível, que é a formação do nosso sistema imunológico, que vai sendo construída muito lentamente, a bênção, a misericórdia de Deus, que foge ao nosso entendimento. Porque esses primeiros sete anos de total dependência é quando os pais recebem a missão de legar aquele espírito que retorna numa aparência tão frágil os melhores exemplos morais que puderem. Porque esses exemplos repetidos constantemente naquele HD zero quilômetro que é um cérebro sem memória aparente vinculada ao campo mental do espírito, mas sem construir a memória aparente que forma a camada mais externa do cérebro e que nós chamamos de instintiva, de habitual. Então, criar hábitos saudáveis que quando escorra do campo espiritual para o campo físico a hereditariedade que nos pertence relativa ao passado, ela já receba a contabilidade dos novos hábitos que aquele espírito está empreendendo na Terra. Pensar que o corpo obedece um planejamento que antecede em dezenas de anos a nossa vinda para a Terra, como nós vamos encontrar em ação e reação, destacado no capítulo nove, quando Silas fala sobre a sua última experiência, o seu retorno, o reencontro com aqueles em que ele enredou num plano cruel para obter a grande fortuna da família e que levou sua madrasta e seu próprio pai à morte, assim como ele mesmo, inspirado negativamente pelo complexo de culpa e todos os espíritos que a ele se associaram, médico pensa que vai tomar um remédio para o estômago e absorve todo o conteúdo de um vidro de arsênico e desencarna numa ação suicida indireta. E quando ele descreve tudo que foi planejado, que há 30 anos tem essa autorização, mas que falta um membro da família que será efetivamente materializada quando esse membro for encontrado, quando ele confessar o planejamento que tem, quando essa criatura aceitar, sendo que seria a sua ex-madrasta, agora configurada na sua irmã mais nova, com limitações mentais e físicas muito acentuadas, que ficaria à mercê dos cuidados dele, que na reencarnação anterior, fora o algoz que a levar à morte. E mesmo assim, corporificados, nós desvalorizamos a vida. Nós nem sequer todos os dias para abrir a janela, olhar o sol e dizer, ah, astro, que iluminas o meu dia, eu poderia, desvestida do meu corpo, em que os sentidos são constrangidos a se exteriorizar apenas por cinco canais, que são os sentidos físicos, quando a sensibilidade do perispírito é global e esse constrangimento me permite usufruir de uma paisagem que, no mesmo tempo, ao meu lado, um outro espírito desvestido do corpo, mergulhado na sua ambiência mental, possa não estar usufruído, porque permanece envolto pelas densas sombras, que são o resultado dos seus investimentos. Olhar Joana de Ângeles se expressando no livro Constelação Familiar, que esse planejamento antecede em muito tempo a concretização dos vínculos familiares, mas que por não valorizá-lo de forma adequada, nós afirmamos de forma natural, o que eu não conseguir agora, eu consigo na próxima reencarnação, como se ela fosse acontecer logo à frente, numa manifestação da minha vontade. É quando Silas nos leva a refletir que talvez possamos viver até séculos no mundo espiritual sem conseguir estabelecer os vínculos da família consanguínea indispensáveis com a carga de hereditariedade, como se fosse uma grande biblioteca, como essa atrás de mim, que eu vou lá e retiro o livro que eu quero. E aí eu vou e digo, bom, esse casal que me vai acolher tem na biblioteca da hereditariedade toda essa configuração, mas eu vou precisar deste livro, deste livro, deste livro. E os benfeitores debruçados sobre esse cuidado conosco, entregarem a técnicos especialíssimos a estrutura, a idealização da estrutura desse corpo físico que temporariamente vai abrigar o meu espírito. Será que eu estou de posse desses valores? E quando Joana diz assim, investidos do corpo, muitas vezes nos deixamos conduzir, isso também está em renúncia. quando Alcione pede para vir à reencarnação, para auxiliar aquele pequeno grupo de espíritos envolvidos no seu afeto, e seu benfeitor adverte que a ação biológica, a cadência dos hormônios que naturalmente restabelecem o equilíbrio das glândulas e a vida no corpo, pode não encontrar resistências morais. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos o sexo desregrado, nós vemos as pessoas mergulhando em estados doentios por atender caprichos imediatos que se tornam totalmente dispensáveis para o espírito, mas que ela não consegue dispensar para o corpo físico tão breve. abortando uma oportunidade ímpar, e Joana diz, se porventura tomado pelos modismos da juventude, aquele adolescente entrega-se à vivência do sexo sem responsabilidade, o sexo pelo sexo, e há uma gravidez, então, há uma fecundação, como vemos no capítulo 13, toda a fecundação, o processo de fecundação de segismundo, supervisionado pelos benfeitores, quando há essa fecundação, porque não existe o sentimento, porque não existe o compromisso, mesmo assim, o planejamento reencarnatório, é dispensado, porque torna-se uma nova responsabilidade urgente, que se não assumida, poderá trazer consequências extremamente dolorosas para aquele espírito, e aí a gente vê, se já temos dificuldade de lidar com o que foi programado, porque olhamos ao nosso redor e dizemos, não é possível, no dia em que houve a fecundação, o meu anjo de guarda estava de férias, ele entregou o caso para um estagiário que me largou na primeira família que achou disponível, como se eu estivesse desencaixado daquele campo, como se eu, espírita que sou, pudesse ignorar a bênção desse planejamento na composição familiar e nas minúcias do cosmos infinito que é o meu complexo orgânico. Eu creio que eu falei um tempo que deve gerar questionamentos, não a química. Você mencionou no caso da gravidez dos jovens que se entregaram prematuramente, sem um compromisso, sem idealizar, e houve essa gravidez. Agora, pelo que você falou, essa gravidez não foi um acaso, estava sendo planejada pelo plano espiritual, certo? Não? Não. Senão, nós não estaríamos respeitando o nosso livre-arbítrio. Se essa gestação estava sendo planejada, o erro não foi cometido por nós, mas por quem planejou. e se o planejamento está depositado na mão de benfeitores de alta envergadura, nós estamos simplesmente transferindo a nossa responsabilidade. Há um item, e é muito interessante o que você está expondo, viu, Cláudio? Porque há um item no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, chamado Tormentos Voluntários. Ivone do Amaral Pereira, no livro A Luz do Consolador, dedica todo um capítulo para isso. E do que trata esse capítulo? Daquelas decisões que nós tomamos levados de arrastão por um modismo, por uma inclinação surgida, às vezes nós nos sentimos constrangidos de não agir conforme o grupo em que estamos inseridos, por exemplo, de amigos, e nós sabemos que os nossos jovens, hoje nós identificamos o bullying. Eu já estou caminhando para a casa dos 70 anos, e aí eu pergunto, nenhum de nós sofreu bullying, como é definido hoje pelas ciências acadêmicas, psicológicas, em algum momento da nossa vida, ou por uma configuração física, nós recebemos apelidos, e lidávamos com esses apelidos, até de forma descontraída, por quê? Porque éramos criados num rigor de disciplina, e não estávamos habituados a ter as coisas de graça, porque sofremos talvez uma imposição muito grande dessa disciplina, nós nos tornamos extremamente permissivos com a nossa juventude. Então, a Joana de Ângeles traz um foco muito grande sobre isso, nesse capítulo chamado Educandário Familiar, do Constelação Familiar, em que ela deixa claro que nós podemos fazer escolhas, estamos, o universo está regido pela lei de causa e efeito. Só que pela conduta moral, ainda hoje tratamos desse assunto ao abordar o livro Nas Fronteiras da Loucura, quando Manuel Filomeno de Miranda trata no seu início da graduação das obsessões e nos diz que estamos completamente enganados de acreditar que as obsessões se dão sempre por complexos de culpa e a presença de um inimigo procurando uma vingança, que nós todos somos mais ou menos obsidiados todos os dias pelas condutas habituais, não necessariamente por vínculos do passado. Então, se mergulhamos numa ambiência completamente descontrolada, em que transita livremente os alcoólicos, as drogas, as relações permissivas, imagine os bastidores espirituais, que tipos de espíritos ali conjugam e é o Nas Fronteiras da Loucura começa descrevendo a ambiência da cidade do Rio de Janeiro nos dias que antecedem durante as consequências pós-carnaval. E aí a gente começa a ter a grandiosidade de que muitos espíritos ali vendo todo aquele desencadear dos desejos momentâneos são atraídos como por redes ao nosso campo psíquico num intercâmbio que foge ao nosso entendimento e que muitas vezes vai resultar numa gestação tão vinculados eles estão que que sem planejamento e de forma compulsória eles mesmos são atraídos para esse corpo que começa o processo de formação nada que fuja a lei de causa e efeito mas foge a bênção do planejamento e do preparo que antecede a reencarnação que muitas vezes nós falimos então se falimos comumente quando tudo é planejado podemos vencer num obstáculo desse porte podemos quantas pessoas nos surpreendem frente à dor com reações positivas mas concorda que é sempre mais complexo sem dúvida alguma obrigada de nada e as crianças que nascem que vem através de estupro é planejado esse espírito vir assim nós muitas vezes tecemos com o nosso campo mental os próximos passos que vamos dar existem espíritos completamente descomprometidos que não querem saber nós temos conhecimento disso que não querem saber de reencarnação vem as nossas mediúnicas e quando você fala em transformação ele diz não não porque ele considera que a transformação vai lhe custar o sofrimento então ele acredita que se não aceitar ele não vai sofrer mas ele já está sofrendo sabe aquela coisa de que eu estou vivendo a vida e acho que tudo é fruto da vida eu estar deprimida é fruto das circunstâncias eu estar tomando atitudes intempestivas é fruto das circunstâncias quando no fundo é fruto das minhas escolhas de eu não ter resistências morais para seguir num rumo completo completamente diferente do que a sociedade supostamente me impõe porque é mais fácil dizer que me foi imposto e que eu tive que seguir mas se Deus nada nos impõe então imposição aí está mal compreendida por nós são resistências morais agora imagine um espírito que adentra esse campo de vícios que é um espírito vicioso que foge a todos os ajustes e que de repente você com planejamento reencarnatório num instante desavisado desavisado aí entre aspas e grifado que não está apegado a fazer um esforço para se melhorar acha assim deixa a vida me levar a vida leva eu tem muita gente nessa situação então ela se deixa envolver por um campo mental vicioso se presta a ser instrumento desse campo mental e esse campo vai se estreitando nesse exercício do vício a ponto de enredar os espíritos que estão mais próximos e favorecer nós estamos vendo como o rompimento de uma lógica mas não é a gente tem que ver de outro lado favorecer o campo de atração para que esses espíritos se recomponham juntos no vício que adquiriram se materializem no corpo formem um complexo familiar e a partir dali lutem com as dificuldades que surgem ah mas peraí e o planejamento reencarnatório que foi feito todos os demais membros se não fizerem escolhas inoportunas irão seguir esse planejamento e eu acrescendo a minha vida um tormento voluntário faço uma escolha precipitada Joana explica isso maravilhosamente bem e assumo a responsabilidade sobre essa escolha que eu sobrepuso ao planejamento vejam que a maioria das relações hoje é muito fluida porque é construída nas sensações momentâneas e não no sentimento não é da alma são orgânicas passar daquele momento de prazer perde o encantamento não oferece nem no campo de vou investir nessa relação porque a relação é sexual é superficial uma coisa que não ficou muito claro para mim é essa 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 encarnação que teve esse feto era já para vir já estava determinado ele tinha escolhido não tá ele fez uma armadilha para os reencarnados e ele caiu na própria armadilha diga-se de passagem uma bênção porque às vezes esse espírito ele vai resistindo as possibilidades de reencarnação é abordado no livro dos espíritos de espíritos que desistem da reencarnação já no período gestacional não é a gente vê isso então eles vão resistindo só que eles usufruem tanto do campo mental que ali está sendo oferecido entre os encarnados que se relacionam e em nenhum momento param para refletir será que isso é bom eu estou decidindo o meu futuro não param para recuar apenas aproveitam mas esse aproveitar a gente sabe que no próprio capítulo 13 fala que o aposento conjugal de Adelino e Raquel é preservado pela dignidade dos sentimentos que sustenta aquela relação e os benfeitores explicam que há muitos relacionamentos sexuais em que há um conúbio de vários espíritos num estado de vampirização das energias que exalam através dos vínculos da sexualidade ora se existem vínculos da sexualidade um espírito que se acopre a outro no vício do sexo desvirtuado ele está formando um campo mental outra pessoa que explica muito bem isso no livro clamor da vida é Marlene Nobre que ela diz ela já fala no aspecto científico que quando a fecundação os genes masculinos gametas masculino e feminino carregam cargas genéticas que ao se vincularem formam o necessário para elaborar um corpo físico e que essa aproximação cria um campo magnético ela coloca tal assim que se até então não houvesse destinado um espírito para aquela relação o próprio campo mental o atrairia porque há tanta necessidade de reencarnação seja planejada ou compulsória que os benfeitores espirituais não podem dispensar nenhuma oportunidade já que aquelas pessoas estão se entregando ao vício moral ainda há uma possibilidade de soerguimento numa gestação não planejada nem pelos parceiros e nem pelo espírito reencarnante é muito lindo isso não é mal é bom são desafios obrigada Eulália chegou uma pergunta no anônimo colocando assim então todo filho de estupro foi um espírito obsessor obsediador não não nós precisamos compreender que todo ato mal né ou melhor dizendo que seja deserdado do bem porque nós não podemos às vezes dizer que aquele que praticou o ato de violência ele desconheça o bem mas que ele não tenha resistências para o mal e muitas vezes a gente tem uma ideia de reencarnação muito limitada ah porque eu fiz mal para o meu filho então na próxima reencarnação ele vai ser meu pai eu vou ser filho dele para sofrer as consequências eu só consigo ver a minha evolução através do sofrimento essa é uma programação de espíritos imperfeitos a programação dos benfeitores é sempre construtiva é sempre educativa então pode ser que às vezes um espírito vinculado a um dos cônjuges e vamos falar mais seriamente fatalmente vai ser a mãe porque o violento se afasta ou ele vai preso e a mulher muitas vezes está recebendo no seio sim um espírito vingativo um espírito obsessor mas o que nós temos visto em mulheres que venceram o desafio desse momento doloroso disseram sim a gestação e eu tive recentemente o depoimento de uma delas que posteriormente se casou e teve quatro filhos e ela diz o filho vítima o filho gerado no momento do abuso sexual é hoje para mim o mais fiel companheiro que me acompanha em todos os momentos de dor não encontre nenhum dos filhos legítimos a gratidão e o reconhecimento que tenho nele e aí baseado só nesse depoimento a gente pode generalizar que são sempre espíritos não a gente tem que pensar de outro modo todas as oportunidades nos são dadas não estamos restringindo a essa vida mas nós carregamos conosco uma ambiência mental favorável às situações que vão acontecer e às vezes infelizmente ainda no nosso mundo de expiações e provas um ato de suprema violência que a um atira ao abismo da indignidade pode estar oportunizando o outro de se erguer desse mesmo abismo é preciso muita coragem por isso que até hoje o homem não engravida o homem não é a vítima do estudo a mulher ela vem sobre um não apenas um planejamento reencarnatório mas abrigada numa tecidura orgânica de tamanha delicadeza que é muito claro a resistência à dor seja física ou moral na mulher salvo exceções claro que elas existem do que no homem desafios que vem para nós que normalmente não vem para o sexo masculino verônica eu acho que você deve ter pergunta né sim tenho obrigada é é Eulália por este motivo de termos muitas reencarnações superficiais produzindo frutos vemos muitos jovens aparentemente descontentes procurando fugas ilusoras na vida sim nós estamos nos encarregando de uma tarefa extremamente árdua que é sermos sermos os mantenedores de toda uma estrutura material para os nossos filhos a gente é capaz de se sacrificar a horas infindáveis de um trabalho que nos desgasta física emocional espiritualmente porque queremos oferecer aos nossos filhos a melhor condição de vida né para que eles morem num lugar bom possam estudar em escolas boas não lhes falte absolutamente nada enquanto não percebendo porque não é proposital claro que não é nós estamos deserdando-os da convivência mais estreita conosco e de receber valores morais que lhe ofereçam resistências para essas horas em que alguém chega e lhes faz uma oferta normalmente uma oferta que é viciosa e que eles não encontram forças para dizer não porque eles não foram educados em receber não o não por incrível que pareça muitas vezes ele choca mas ele fortalece porque a pessoa começa a procurar saídas e se eu não conseguir isso como é que eu faço então se tudo é sim ele acredita que a vida também em qualquer circunstância ele dirá sim e o primeiro não será suficiente para ele se achar incapaz e não seguir adiante então aumentam os números de suicídio aumentam os números de drogadição quando você vai ao livro pensamento e vida de Emmanuel tem uma lição intitulada berço que diz assim que o espírito que se reveste naquele corpo tão frágil ele nos pede muito mais do que o alimento material a estrutura dos hábitos morais e quando não lhes oferecemos aquilo poderá influenciar negativamente toda a existência porque eles não viram ninguém fazer isso e o que mais enxergamos hoje é a distância aumentada entre o nosso falar e o nosso agir então isso deixa a criança sem referência e ele cresce sem referência e todos nós precisamos referências para sobreviver então ele toma por referência aquilo que é exercido diariamente na convivência dele se não é do lar é da escola se não é da escola é do grupo de amigos e aí nós vamos vendo a identidade dos nossos filhos obedecer a a influência de quem naquele momento está à frente dele então ele ganha trejeitos de um amigo de um professor porque ele não recebeu esse formato de ideologia de comportamento dentro da própria casa no pai e na mãe principalmente a Rosana dá de mãozinha levantada Oi boa noite desculpa eu não estou abrindo o vídeo é porque eu estou aqui no hospital minha mãezinha está hospitalizada eu estou aproveitando para estudar um pouquinho Eulália a gente tem um grupo que está estudando o livro de André Luiz do Mundo Maior e justamente nesse capítulo que fala sobre técnico inclusive assim da sublimidade que existe quando não é encontro casual porque como você bem colocou esse encontro casual que não existia vai gerar um ser que não houve uma reprogramação mas vai ser oportunizado aquele momento para aquele espírito que vai retornar a fé e aí um colega nosso ele trouxe uma citação que ela diz assim sem amor e afeição o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica que se esvai quando termina a carga erótica não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo nem para o desenvolvimento do amor então por isso que a gente está tendo esses nossos jovens sem limites sem amor porque infelizmente há uma oportunidade para o espírito mas esse amor essa afetividade que precisa nas famílias independente de como sejam formados está se faltando em virtude dessa ânsia de vivenciar emoções onde se esquece a aflição do amor tão necessário e obrigado por você estar aqui com a gente muito bom a gratidão é toda minha Rosana inclusive eu estou aqui resgatando no livro Sexo e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda no pós-fácil chamado Cidade Estranha há uma citação referente a esse capítulo 11 do livro No Mundo Maior intitulado Sexo e diz assim que o que efetivamente o Chico recebeu psicografado nesse capítulo era tão denso tão intenso é tão preconceituoso a época em 1947 que nós sabemos que Emmanuel é que conduzia a responsabilidade sobre a mediunidade do Chico né 30% da matéria desse capítulo foi suprimido para não causar reações negativas devido aos preconceitos ainda vigentes em nosso meio naquela época se por si só esse capítulo 11 de No Mundo Maior é impressionante imagine acrescido desses 30% que foram suprimidos que hoje né porque se em 1947 nós fizéssemos aqui uma abordagem como o próprio André Luiz faz no capítulo 13 em que está muito claro né que o óvulo o gameta feminino é que determina o sexo do espírito nós todas fomos criadas dizendo não a mulher tem XX o homem tem XY então quem determina o sexo é o homem aí vem André Luiz né aqui em Missionários da Luz que eu vou até olhar 1945 1945 vem dizendo que se desprende do óvulo uma substância que vai em direção ao espermatozoide então atravessa milhões de espermatozoides e chega naquele que os benfeitores identificaram que era portador da carga genética mais adequada para o corpo que o sergismundo precisava envolve aquele espermatozoide e mesmo outros se antecipando e chegando antes a carapaça não se rompia porque precisava da chave química que aquele espermatozoide envolvido na substância que partiu do óvulo trazia com ele capaz de diluir a parede do óvulo somente naquele tantinho onde o espermatozoide toca sem deixar que outro invada e aí o mundo acadêmico começa a discutir até que o Instituto Weissman de estudos genéticos de Israel posteriormente com sede aí nos Estados Unidos descobre exatamente na década de 90 que André Luiz explicou em 1947 que de fato descobriram que não é o primeiro espermatozoide que atinge o óvulo que entra e que há uma substância química que dilui em contato a parede do óvulo permitindo que aquele espermatozoide adentre aí a academia para e pergunta por que André Luiz vai e responde por que porque a reencarnação a necessidade do espírito é muito mais valente muito mais válida do que a genética não existe ditadura genética existe sim uma grande biblioteca genética em que o espírito vai lá e saca a literatura que precisa gratidão Eulália e eu queria perguntar a você que você se referiu é sexo e obsessão né qual o capítulo querida é chamado pós fácil o pós fácil vem depois do último capítulo para mim está na página 327 não está certo entendi obrigada viu querida nada minha obrigada a Juliana pergunta espíritos que se vão por uma decisão de aborto sofrem com o desligamento daqui da terra poderiam esses mesmos espíritos voltarem a mesma mãe depois de anos passados sim nós precisamos compreender que não se desprende da terra porque o que nos atrela a terra é a nossa condição de espíritos imperfeitos então pelo visto nós ainda vamos precisar reencarnar muitas vezes aqui não podemos dispensar as lições que encontramos na terra eu gosto muito da pergunta 921 do livro dos espíritos que no meio da resposta dela e eu como eu estou com o livro aqui em mãos né o homem quase sempre o artífice da sua própria infelicidade vejam só né e aí chega num momento que diz assim o homem que se acha compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corpórea mais do que uma estação temporária é como uma parada momentânea numa hospedaria precária ora aquele espírito que vem numa tentativa de pernoitar nessa hospedaria e que de repente é expulso pelo que está ali podendo lhe oferecer a oportunidade a gente sempre pensa no abortado mas pensemos nas mães que optaram pelo aborto quanto sofrimento raras exceções elas também vivenciam e o quanto rogam a oportunidade do refazimento então aí nós teríamos infinitas possibilidades tanto do lado da mãe quanto do lado do espírito abortado de reações então uma mãe que não vai se arrepender nunca que vê naquele espírito alguém que odeia e que não quer de forma nenhuma ao seu lado vemos um espírito que odeia aquela mãe que foi atraído aquela reencarnação mas que se também pudesse desistir ele desistia uma infinita gama de possibilidades então nós não podemos simplesmente dizer o espírito abortado se revolta ou obsedia a mãe que por sua vez vai tirar a vida não o projeto divino é sempre de refazimento e aproximação pode ter certeza absoluta que se nós não aproveitarmos essa oportunidade sempre haverá quem a aproveite então nós não precisamos necessariamente abortar para colocar a margem e renegar a benção da reencarnação às vezes fugimos de casa às vezes matamos os pais ou matamos os filhos já adultos ou simplesmente negamos a prole ou negamos a nossa filiação isso de qualquer forma é um abortamento do planejamento reencarnatório que mais dia menos dia com aquela criatura ou com outras porque às vezes aquela criatura evolui e eu permaneço eu vou ter que aprender a agir diferente porque só tem uma fatalidade nós vamos evoluir Eulália a Amanda pergunta e os bebês in vitro como fica a programação do espírito que reencarna olha eu queria ser alguém altamente capacitada para abordar esse assunto né eu não tenho uma formação acadêmica que me coroe com esse conhecimento mas o que eu já estudei faz referência a que o campo de energia até porque reencarnação está difícil a gente está dispensando a nossa mas a gente se a perguntar quantos espíritos apleiteariam na maior dificuldade em que nos encontramos porque só o fato de não estarmos vivendo escravizados ao nosso campo mental porque pararam para perceber que o corpo nos liberta do campo mental porque literalmente ele restringe a nossa lembrança não que nós esquecemos a gente fala a gente esquece não esquece os nossos sensores biológicos não conseguem fazer a leitura é como se eu colocasse a página de um livro lá do outro lado e falasse Verônica lê para mim o que está escrito você ia falar mas está muito longe eu estou vendo o livro eu estou vendo o texto mas não consigo ler então os nossos órgãos restringem as nossas recordações para que nós possamos lidar apenas com aquelas que estamos capacitados no momento e é tudo em suaves prestações então ninguém está desperdiçando reencarnação então o que eu soube é que esse campo fica ali esse campo energético que aproximou o espírito perdura ali por algum tempo aí eu faço para você uma pergunta você está em pleno inverno americano batendo a uma porta para que te abram essa porta e te acolham lá no quentinho da lareira mas você passa um, dois, três, quatro, cinco dias, meses, anos e a porta não se abre obviamente sem o eco que acolha essa tua ressonância essa energia se esvai é quando o óvulo é implantado e não sobrevive porque não há a presença de um espírito isso sem o conhecimento do campo espiritual fez a ciência decidir que ao implantar nunca o fará num único óvulo eles sempre sempre implantam vários óvulos porque por algum motivo eles sabem que normalmente nem todos vão conseguir formar a vida em si por quê? porque com certeza aquele espírito conseguiu se manter atrelado àquele campo outros não é o que está na minha altura a responder muito obrigada Eulani vamos agradecer sim principalmente porque estamos aqui numa sala de configurações infinitas nossas percepções conseguiram registrar que encarnados nós somos muitíssimos poucos perante o número de espíritos que se sentiram atraídos por esta conversa como se ela representasse um momento de renovação de energias ou de despertamento para o valor de uma vinda à terra ah Senhor Jesus como nós somos privilegiados porque além de estarmos de posse de um implemento biológico de altíssima qualidade porque atende as nossas necessidades como espírito nós estamos sendo testemunhas de um momento de transição que nunca mais retornará estamos tendo a chance de deixar na terra pegadas de verdadeiros servidores do Cristo que se não tiveram tudo o que sonharam apenas com o que tem ofereceram o melhor para que aqueles que vierem depois de nós sintam-se arrebatados para serem definitivamente teus servidores Senhor abençoa-nos querido Jesus e despede-nos na tua incomparável paz que assim seja amém 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 Obrigado.